Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Cidade Prefeitura amplia a oferta de exames de endoscopia e colonoscopia. Campanha Maio Amarelo conscientiza sobre educação no trânsito. Prefeitura instala novos abrigos em pontos de ônibus. Banda Municipal fará homenagem para as mães. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura credencia mais duas clínicas para exames de endoscopia e colonoscopia. O prefeito Odelmo Leão anunciou ontem que as clínicas IGEP e Endovita agora farão exames de endoscopia e colonoscopia para a Rede Municipal de Saúde. As duas clínicas já estão credenciadas e os exames serão agendados assim que os contratos forem assinados. A expectativa é fazer cerca de 400 exames de endoscopia e também de colonoscopia por mês. O prefeito tem um recado para a população sobre esta importante conquista. Esses exames agora que eu estou anunciando é de endoscopia e colonoscopia. Nós temos ciência da procura, da fila e nós estamos tentando desde 2019 por chamamento público implementar isso na Prefeitura e só agora foi possível a gente realizar. Por quê? Dois institutos, duas clínicas se inscreveram e vão ser parceiras nossas nesse momento. A IGEP e a Endovita. E este chamamento ficará aberto até dezembro deste ano para que outras também possam vir participar. É bom dizer que vamos iniciar, já tão logo a assinatura do contrato, 400 exames mensais. Pagamento parte da tabela do SUS e o restante com recursos municipais. O chamamento público para outras clínicas que queiram prestar o serviço continua aberto até o próximo dia 30 de dezembro. Mais informações você encontra no edital 805 de 2021, disponível no portal da Prefeitura. Campanha Maio Amarelo busca reduzir acidentes no trânsito. Com a proposta de tornar o trânsito cada vez mais humanizado e seguro, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, está realizando a campanha Maio Amarelo. Neste ano, o tema é Juntos Salvamos Vidas. A programação tem palestras, campanhas educativas, análises viárias, teatro de fantoches e caminhada, entre outras atividades. As ações educativas variam de acordo com o público. As crianças e os adolescentes são educados para se tornarem adultos mais responsáveis no trânsito. Já com os adultos, o foco é a mudança de comportamento. O secretário de Trânsito e Transportes, Ivone Gonçalves, conversou com a gente sobre o Maio Amarelo. Maio Amarelo, a data Maio e a nomenclatura Maio Amarelo, existe um símbolo oficial, né? Que é um laçozinho, a gente pode olhar isso e ele dá referência a esse tema. O que a gente quer com isso é que a gente volte um pouco mais a atenção para o trânsito no dia a dia. Respeite mais, tenha prudência. Vamos diminuir. A ideia do Maio Amarelo é, graficamente, ao longo dos anos, atingir uma meta de redução de acidentes no trânsito da cidade. A campanha Maio Amarelo é um movimento internacional, criado em 2011 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A meta no Brasil é reduzir 50% das mortes em decorrência de acidentes de trânsito. A Prefeitura iniciou nesta semana a instalação de 50 abrigos em pontos de ônibus. Os abrigos foram desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Tem estrutura metálica e proteção lateral para proteger as pessoas do sol e também das chuvas. A estrutura tem espaço para cadeirantes, que permite mais segurança durante a espera pelo ônibus. Desde 2017, foram instalados 360 abrigos, sendo 166 de concreto e 194 de estrutura metálica em Uberlândia. O Dia das Mães está chegando e a banda municipal fará um concerto em homenagem a elas. A apresentação será amanhã, quinta-feira, no Teatro Municipal, às seis horas da tarde. A entrada é franca. O Teatro Municipal fica na Avenida Rondon Pacheco, número 7070, no bairro Tibere. Além da banda municipal, o concerto também terá apresentações das cantoras Adriana Francisco, Amanda Cabral, Ana Flávia Alcântara e Poliana Alves. O IPREMO está fazendo o recadastramento anual de seus aposentados e pensionistas que fazem aniversário no mês de maio. O procedimento é feito no mês do aniversário da pessoa e também é chamado prova de vida. Todos devem fazer o procedimento para continuar recebendo o benefício em dia. Quem não pode ir até o IPREMO deve entrar em contato com o Instituto pelo telefone 3239-6700. Estão abertas até amanhã as inscrições para a Feira da Cultura 2022. A feira serve para divulgar e apoiar o comércio de produtos artesanais de diversas modalidades. O evento será nos dias 8 e 9 de julho no Centro Municipal de Cultura. Quem deseja se informar mais sobre a feira pode conferir o edital e o chamamento público disponíveis no portal da Prefeitura. E o Busão Social continua atendendo no bairro Segismundo Pereira, até sexta-feira do meio-dia, às 4h30 da tarde, na Praça do Centenário. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação oferece cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Auxílio Brasil e orientações para obter carteirinha do idoso interestadual e isenções da tarifa de água e esgoto do DEMAI, entre outros serviços. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. A CIDADE NO BRASIL